Quando vai rolar um Vavá, tem aqui, pera aí. Tem um Vavá, imagina chorando. E olhando. Opa, querido. É isso, cara, o baile tá lotado. Vai jogar o bagulho ou não vai? Mas tamo te esperando, Vigão. Vai ter o Valoroso. Só falta você ou caralho. Só falta você. Bem-vindo à noite, Valoroso. Mas é o seguinte, calma aí. Vai ter que ter todo o esquema de bater time, né? Vai ter isso. Vai bater, vai bater. Já tá tudo esquematizado. Bate o time, bate o time. Eu e o Pig não. Tem que ser o Chico, Vigão. Tem que ser o Chico. Vai enrolar o draft. Mas com quem é o Pig, porra? Quem? Bronx e Pig, porra. Ah, não, o P.F.U. Pode ser, pode ser. O motoboy tem que levar e trazer o... Silêncio. Silêncio, por gentileza, cara. Pô, vamos bater esse time aí, cara. Desculpa. Vai, vai, contente o 3d aqui. Chico, joga o número no chat quando é que chegar no 3. Como é que é? Não, não, o que é isso, cara? Tem que ser escolhido, cara. Então, empapá, porra. Vem quem vai começar. Então, posso começar. Posso começar? Empapá, mano. Dois. É sério, irmão. Três, vai, rapaziada. Ah, tu demorou. Olha o Rui de Boa. Eu duvido, eu ainda vou dar trezentão no Pix aí. Vem pro Rui de Boa. Vem quem é papo. Vai, vai, vai. Erro do céu. Ô, Nazinha, se tu estiver ouvindo isso aqui agora, tu tá me enrolando, hein. Calma aí. 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 Léo Dias. Alô, Léo Dias. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Cara, você pode, por favor, escolher o seu jogador, Broncos? Bora, Broncos. Caralho, mano. Não é o teu pig não, moleque que tá bêbado. Então, eu vou escolher você. Eu tô bêbado, mas eu mato mais de 15, igual todo jogo. Eu? Central, Fepito. Caralho, tô fruto, velho. Nunca jogou o Chico com o Chico. É o primeiro. Vai, Chico. Vem, Rato. Caralho, é que o Chico entra errado. Beltrão. Beltrão. Beltrão, Beltrão. Beltrão, Beltrão. Beltrão, Beltrão. Beltrão, vem, Beltrão. Que honra, que honra. Moleque, eu sou muito... Vem, Peggy, vem, Peggy. Eu vou... Cara, que honra, hein, irmão. Joder. Essa música é muito boa. Vem, Costa. Vem, Costa. Vem, Costa. Essa música é do 3 do top. Vem, Marcelo, vem, Marcelo. Mentira, vou jogar no chão do Chico. Que pariu. Pode ser split mesmo, rapaziada. Não, split não. Split não. Split não. Bind, bind, bind. Rapaz, eu já... Muda a sala aí, manda aí. Vamos, vamos, vamos. Vá lá, vá lá, que vocês vão apanhar demais agora. Cala a boca, lixo. Cala a boca. Ali, ó. Não ganho de ninguém, Marcelo. Vai pra derrota. Corta a cabeça. Salve o meu time. Salve... Não, não, pera aí, pera aí. Ô, Chico. Ô, Chico. Que isso, cara? Sai daqui, irmão. Você não é bem-vindo, não. Vai tomar no teu cu. Valeu. Rala. Rala, rala. Tu vai tomar bala na revolução, irmão. Vou de brim. Vai, né? Tava dando as táticas pros caras, cara. Não, vou não, vou não, vou não. O smoke sou eu agora, tá ligado? Pra fazer smoke mesmo? É, ele agora é de moço. Quer jogar de stove, né, Belch? Vai de chamber e o Dequim vai de brim, cara? Pode ser, o Jô. Vai de chamber você, Bronx. Ué, o teu brim é bom, mano. É, pode ser, Bronch. Tá difícil ser um boneco que tu é bom, né, Dequim? Vai de chamber, vai de chamber. Porra, não. O Jô é muito roubado aqui, velho. O Jô é muito roubado. Beltrão, vamos entrar no time deles lá. Vamos tumultuar. Vamos entrar no time de lá pra tumultuar. Não, não, não. Entra. Vamos, 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 vamos. Peraí, peraí, deixa eu colher meu boneco. Qual boneco eu vou aqui? Eu te pego um fogo ou um KO, Beltrão. KO, KOzinho, teu KOzinho é forte. Eu confio. Bem legal, bem legal, bem legal. Vai tomar no cu todo mundo aqui debaixo, time fraco. Time de merda, time de merda. Valeu, time lixo. Valeu, seus merdas. Vai tomar bala. Brota, brota na rua, irmão. Vai tomar na cara. Cala sua boca, Pique, seu bêbado. Fala, fala. Eu não garantia um papo 5. Não, não garantia, seu merda. Cala a boca, coca de mel. Cala a boca, coca de mel. Filho da puta. Brota na rua lá, brota na rua lá, seu merda. Vai tomar bala na cara. Faz seguinte, brota no banheiro. Banheiro é o caralho, rapaz. Não vou cruzar contigo no mapa. Eu posso dar um papo reto aqui, então, primeiro de primeiro round? Brota no banheiro. Mas se eu põe coca de mel no banheiro, vai tomar no cu aí no banheiro, porra. Olha a lura do banheiro, é ele. É, porra. Co de mel. É a muta que geme pica. É, eu pensei em outra coisa, mas beleza. Calma. Olha lá, hein, Bobão. Ó, o Chico vai aparecer aqui. O Chico vai aparecer aqui. Mano, o Chico tá try hard, hein, casinha. Toma cuidado. Ele tá muito try hard hoje, meu. Tá mesmo. O cara postou cinco cabeças de gado aí quando começou o jogo. Papou reto. Caralho. Aí eu já não gostei, hein. Vem aqui alguém, cara, por favor. Ninguém tá aqui comigo. Cadê? Vem aqui, Fortunato. Pega o Chico aqui. Botei até os dois fones. Vamos ver a mira do casé? É a pior mira do Brasil. Você bate aí, casé, que você confia em tudo. Tá maluco? Pega a tua aí. Vou esmocar CT, gado. Bora, esmoquei duas aí, gado. Tem fundo, tem fundo. Não é malucão, entra aí. Não sei o que eu fiz, irmão. O que que tu fez, cara? Te matei. Tu morreu aonde? Pra quem? Pro Shaber, mano. Ponto essa porra aí. Ele foi pra... Ele foi pra... Ele foi pra... Cara, olha o rato onde é que tá esse verme, cara. Tem lab, tem lab. Filho da puta, cara. Muito lixo, cara. O último jogador. Ô, ô, time. Meu, 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 time. Quem é que desandou? Desandou. Desandou, meu, time. Desandou. Calma, calma, calma. Primeiro round ainda. Primeiro round ainda. Vamos conquistar muito. Calma, calma. Bicho até dois fones, meu. Bicho até dois fones. Bora, bora. Pô, papo reto. Perdeu o Marciano da noite. Fim de carreira do carai, mano. Bora. Papo reto. Ele não ganha a partida. Tem 30 games que a gente não ganha o jogo. Ele tá querendo... Ele tá querendo... Destabilizar a equipe. Porra, papo reto. Estou rindo do Pig. Olha o Pig aqui. Olha o Pig. É que eu compro aqui, cara. Fudeu. Não dá pra comprar nada, irmão. Eu tô pobre. Vem, de maluco. De maluco. Bora, bora. Vamo, 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 vamo. Puta, que pariu! Porra, é foda. Não dá pra entrar no do maluco, não, mano. É o maluco, pô. Ai, o paizinho tá cego. Paisinho tá cego. Coleciona, coleciona a cabeça. Coleciona a cabeça. Coleciona a cabeça. Vou cortar uma. Quarta, três, dois, um, atirou. Puta, se tu vem comigo! Tá que pariu. Paralho no moleque. É muito ruim atirar andando, mano. Bora, 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 bora. Agora a gente, pô, não tem jeito. Agora a gente joga, agora a gente joga. Agora a gente joga. Agora a gente joga, tá maluco. Agora a gente joga, pô. O game tá em francês, tá, pô. Tô aprendendo francês. Agora a gente joga, pô. Pô, bora, bora. Pô, Broncos, nunca mais repita essa frase que você falou agora. Nunca mais repita essa frase. Nunca mais falha o que você falou agora. Quer que eu fale a frase aqui em francês pra tu? Azul, mano. Você vai onde? Ué, mano. Você vai onde? Se eu te matar... Se eu te matar... Caralho, é burro, toda ganho. Que isso? Ah, ele pediu, pô. Vou esmocar aqui. CT, pá, lab, aumentar... Ah, eu esqueci que o... Caralho. Vai, vai, vai. Só passa, só passa. Ai, o maciãoco de mel! Caralho, fundo, fundo, fundo. Você não falou que era bom com esse boneco, Guilherme? Matei, matei, matei o costo. Horrível? Pô, os caras... Cara, olha só. Ó, o Pig é radiante. É radiante o Pig? Imortal. Não, é radiante. Fundo, fundo, mano. O Chico é radiante. O Maciel... O Maciel tá fundo. É platina. O time dos caras é forte, cara. É porque o Pig tá bêbado, pô. O... O... O Dino é maluco. E aí, Dani, salve? Fácil, Dani, mano. A qual do fundo eu passei, rapaziada. O... O rato é o... O rato é aqui, Alonso, a porra. Ah, o rato é rato, mano. O rato é ele, pô. Que me dessou os... É o... É o... Olha lá. Olha o que eles estão fazendo, cara. Vai tomar... Cara. Relaxa, relaxa, mano. Tá controlado, tá controlado. Tá controlado, mano. Relaxa. Tá controlado, tá controlado. Só um de meiota aqui. Agora eu vou fazer a especialidade. Ele tá perdendo, tá perdendo. Vai se fuder a especialidade dele, cara. O Pig tá bêbado no cara? O cara não, o caralho, irmão. Vende aqui pra mim, então. Vem. Vende aqui, Beltrão. Vem cá. Vem cá, vende. Vende aqui minha arma. Vende aqui. Vende aqui. Vende. Vende aqui, pô. Vende aqui pra mim. Seu merda. Vai se fuder, pô. Pega a bomba aí. Vem banheiro. Vou gravar banheiro de scout, vai. Vou gravar banheiro, caralho. Vem correndo. Eu acertei um tiro nele. Caralho. Eu não consigo esmocar, irmão. Olha, olha. Tão gastando tudo aqui, mano. Tem jeito. Calma, calma. Vou poder esmocar agora. Vou esmocar lá no céu e no CT. Entra aí do Bob Chico, mano. Entra, entra. Entra de maluco, entra de maluco. Cara, tá faltando a loucura, pô. Tem Aladdin, tem Aladdin. Aladdin e céu, mano. Pô, vocês estão faltando a maluquice. Entra. Levanta a mira. Pô, irmão. Eu já expliquei aqui. É só joelho. Dá nele. Dá nele. Dá nele. Dá nele, Fortunato. Tá maluco? Caralho. Caralho. Pô, tipo assim, Beltrão. Tu vai deixar isso acontecer, Beltrão? Tá acabando o respeito, né? Pô, pelo amor de Deus, cara. Caralho, velho. Tô tirando pra cocô, Beltrão. Não, não é pra você. Puxa uma kawaii, viado. Cadê, Kazea? Filme. Cara, bagulhou o seguinte. Não, vamos jogar na tranquilidade. Vamos jogar na tranquilidade. Calma, vamos no tio aqui, vem. Vem, Fortunato. Eu tenho, Beltrão. Vamos jogar Fortunato. É isso, central. É isso, central. Pode vir, vem. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Tô mirando, porra. Tô mirando, porra. Faz o que tem que fazer aí. Eu vou botar Fortunato aqui pra gente, Beltrão. Tá que pariu. Vai tomar no... Não, relaxa, relaxa. Eu vou esmocar CT. É nóis, é nóis. Isso aqui é nóis, hein? Maritocrata já foi embora. Maritocrata já morreu já. Vamos plantar essa porra aí. Vamos ganhar esse round, porra. Vamos querer, porra. Foda-se. Tomar no cu, porra. Vai tomar no cu, porra. Porra. É isso, cara. Foder, caralho. Ruins, ruins. Horrorosos, porra. Eu te escorri pra isso, porra. Vambora, porra. Vamos, maluco. Vamos correr, então. Vamos entrar, porra. Caralho, eu tô entrando aqui. Vocês não tão vindo comigo, porra. Foder, porra. Brota na rua, Kish. Não morre, não, Brox. Não morre, não. Entra comigo, porra. O Pig vai aparecer aqui, que ele tá bêbado. O Pig vai aparecer aqui. Vem cá. O Pig vai aparecer aí, porra. Não tem ninguém aqui comigo, cara. Tem um drogado ali. Cadê? Cadê? O outro tá aqui. Vem cá. Pega ele aqui. Pega ele aqui. Vem, vem, vem. Só dois. Um, dois. Um, dois, três e... Merda. Ele vai repicar. Ele vai repicar. Ele apareceu? Mano, não tô base aí, não? Um homem? Vou esmocar na... Que meritocracia, porra. Que pariu, cara? Eu tô com 16 de vida, porra. Eu vou te curar. Vem cá. Bora, bora, bora. O merito... Quem quer? Tem mais meio aqui comigo. Cara... Eu tô lab, eu tô lab. Não, 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 não. Entrou, entrou, entrou. Spike no chão, não, não. Bora, 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 bora. É melhor fugir. É melhor fugir. Hum, caralho. Pnei que o Joy pra caralho. Já está um inimigo. Ai, dei 120 no maluco, cara. Instalando granada expansiva. Tá não, tá não, tá não. Granada expansiva. Branquilol, tranquilidade. Vou ficar em silêncio pra tu executar. Porra, Branquilol. Caralho. Tá falando, porra. Vamos executar, porra. Vai se fuder, porra. Porra. Pneu, maluco. Porra. É isso. Vamos querer, porra. Vamos, Bolinho. 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 Eles estão fodidos, mas estão de erro com eles. Vamos só dar na cara deles aqui na A, porra. Quer vir na A, não? Quer vir na A? Cara, cara, escuta. O Pig tá 0 barra 5 com o banheiro A aqui, cara. 0 barra 5. Irmão, desculpa. É aniversário dele. Tá bêbado, mas eu vou... Vamos nele. Bala nele. Bala nele. Bala nele. É maluco. É isso mesmo. É isso mesmo. Bora, 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 bora. Bora, só dá-lhe. Só dá-lhe. Se eu tá maluco, eu não vou nele. Se eu não for, eu sou maluco. Ai, tô cego. Se eu não for, eu sou maluco. Bora, pô. Bora, pô. Horrível, maluco. Você é horrível, maluco. Encosta. Vamos, vamos. Costas, cuida aí. O olhento. A cor é... Tá na... O rato tá no restauro, cara. Direita ou esquerda, o Pig? Direito ou do meio. Eu sou o banheiro aí, cê faz. Vai tá no banheiro aí, mano. Vai tá no banheiro. Você tava quase. O rato, hein? O rato tá aqui. O rato tá ali, tá ali. Filha da puta! É, que o rato... Cabou, cabou, cabou. O rato é doente, cara. Caralho, que moleque é o macial, cara. Cara, o rato é muito, caralho. Não dá, não dá, cara. Que moleque esquisito. Invisão de tela porque é do Kazea não dá? Que isso, cara? Tá amassando o central. Pô, é, mano. Eu tenho o ult, mano. Usa a bang? Pô, irmão. Cê quer demais. Não, não. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, pô. Vamos confundir. Vamos confundir. Vamos confundir. Tem quatro o banheiro de novo. Ô, Bronx. Pega o bêbado no banheiro. Pega o bêbado no banheiro. É, mano. Uma mancada com o ganho, ó, velho. Mancada, cara. Vai sair 08 nesse bêbado aqui. Meu pai manca, pô. Vai sair 08. Deixa eu sair do banheiro. Quem que é? Estou aqui no laptop. Ele puxou meio o ratinho. O daqui. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, Alvin. O cu de mel. Puxou meio. Puxou meio avançado, tá? Matei um homem. O cu de mel tava aí, cara. Vou jogar meio com você, irmão. Vamos lá, vamos lá, pô. Caralho, cara. Por que que você voltou, pô? Por que que eu voltei? Ah, eu que recuei, pô. No bombe, no bombe, no bombe. Ah, gente. Quário, entra, mano. Como eu não pego o estilo na cara dele? Vem, 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 vem. Eu não vou, não. Eu sou maluco. Sou lobo solitário. Ai! Caralho. Vai ter todas as traps dele aí, Alvin. Corre, corre, Alvin, corre. Caralho, tá fudido. Caralho, moleque. É que eu tomei uma traulitada do Maciel com o de mel, hein. Vai ativar a bomba. Spike plantada. Puta, que sua intenção foi gigante. Pô, Casimiro, eu tomei o fodeu de verde e amarelo. Eu? Ô, Beltrão, tu foi solado pelo Johnny, maluco. O silêncio é a melhor opção, pô. Pelo Dino, pô. Tu foi solado pelo Dino, pô. Vai no fundo, eu tenho último. Pô, olha o que eu acho que eu tô fazendo. Catimbando, olha isso, cara. Corre, ativar o PIG, vai lá, vai, 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 vai. Olha lá, Cico e Maciel, pô, aí. É por isso que eu falo, cara. Cês tão dando corda pra isso aí, cara. Ué, me dá um bagulho. Pô, que isso, Bronquilado? Fortalece teu pitbull aqui, mano. Caralho, aí tu vai me deixar fraco, meu PIG. Boa nada, pô, aí. Pega o PIG aqui, pega o PIG no banheiro aqui, vai. Eu não tenho confiança em matar o PIG no banheiro, não. Esmoca essa porra aí, ô, beckim. Vou esmocar, vou esmocar. Só talha. Que isso, cara? Bora, bora, corta isso aí. Tô reiniciando, filho da puta! Pega esse pato aí, bicho. Bom, eu tô vendo. Errei uma autóvel do céu, aquele espi... Ai, tem o Dino no cantinho, meu amigo. Morreu, morreu, morreu. Caralho, ele morreu. Acho que tem céu, mena. Os dois estavam céu, pô. Os foram suprimentos. Tá, céu, tá, céu, tá, céu. Não! Galera, travou tudo aqui, galera. Alô! Alô, 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 alguém? Alô! Galera! Caralho! Eu tenho útil, eu tenho útil já. Internet, velho. Alô, galera, alô. O chat tá aí, o chat... Olha o clutch, olha o clutch. Olha o clutch do clutch. Olha o clutch, olha o clutch. Olha o clutch, olha o clutch. Olha o clutch, olha o clutch. É de solo. Abra, meu céus! É hora, nem precisa se preocupar. Só corre, dá um tiro e volta. Ele dá na cara dele, filho. Ele não vem. É isso, cojado. Joga liso, porra. Só chora, porra. Tá bom. Pô, galera, aí, cara, mudaram essa Wanda agora, esse patch novo, hein? Tá fora, o espírito tá horrível. Caralho, moleque. Não tá aparecendo. Quê? O patch só entra amanhã. Não, não, o patch agora. Entrou agora, o patch Kovic. Pô, vem estourar essa B aqui, cara. Vem estourar essa B aqui, cara. Vem estourar essa B aqui. Bora, 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 bora. Caralho. Dá aquele jeitão fazer. É por isso que eu falo. A Phantom é a melhor arma que tem, mano. Tem jeito. Papo reto. Ah, mas aí depende também, hein? Não é que o Pig tá... Nossa senhora. Mas você roubeu pra esse aqui, hein? Apareceu. Ai, tomou na lata. Tomou na lata ele. Tomou na lata. Caralho, olha o setup que esses dois nerds fizeram aqui, cara. Capou reto. Meu Jesus Cristo, cara. Tem smoke no lab, mano. Desisti não, mano. Eu smokei, mano. Pega, pede, 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 pede. Caralho, pede. Puta que pariu. Come ele aí, cara. Come ele aí. Caralho, não consigo pular. Vai tomar no c**, cara. Jogo lixo. Caralho, que susto, moleque. Ai, caralho. Vai vir o Ruka spam, mano. Atira no bagulho. Vai tomar no c**, rapaz. É leve, leve, leve. Tocute o cuscuz com o leite e que toque. Tomei, tomei. Caralho, nem vi. Não! Minha caoutchinha acabou. Quebra, quebra ele, Dermoldó. Quebra ele, Dermoldó. Tá de lado aí, cara. Tá de lado pro Ruka, velho. Tá aqui mesmo? Cuidado com os olhos. Tá ganhando, governador? O último jogador. Tá... 94... Eu dei 33 no Chico. Meu, perdemos de novo. Porque eu sou uma m**da. Puta que pariu. Aí meu time tá maluco. Aí meu time tá completamente Johnny maluco. Caralho, calma, 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 calma. Peço perdão. Eu perdi isso aqui agora. Agora eu perdi. Eu tentei perder hoje pra não conseguir. Agora eu fui forte. Caralho. Puta que pariu, cara. Agora é o momento... Eu não tenho dinheiro não, hein? Caralho, porra. Fazer um equinho pra não comprar no último, todo mundo. É, que é o caralho, cara. Vamos gastar, porra. Essa porra de eco, cara. Tá jogando VCT não, cara. Compra tudo aí. Vou estourar os caras aqui. O jogo aqui não é tua conta bancária não, Casimeiro. Cala a boca, maconheiro. Levanta a mira, cala a boca, porra. Turou o Casagrande pra ficar comentando o meu jogo, porra. Porra. Bora, que hoje eu vou morrer. Só dá, ele. Só dá, ele. Só dá, ele. Só dá, ele. Você está vulnerável. Vulnerável. Fudeu. Fudeu. Fudeu não. Fudeu não. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Tinha nego aqui mirando aqui do lado. Não vi que tinha alguém mirando pra mim. Mano, banheiro é nóis, é isso aí, feio. Vou lutar também, então, hein, Foz? Eita, carilho. Cara, onde é que o Dino tava? 10-30, 10-30, 10-30, 10-30. Não tinha destruído, tio. Porra, cara, esse cara é maluco. Ai, tomei um na venta. 10-30 no Dino, mano. Passou o Bip. O Bip que passou. Caralho, que é isso? Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa o Fortunato trabalhar. Fortuna ou tem mais de Fortuna? Tá no banheiro, banheiro. Tem banheiro e tem tudo, Fortuna. Molotor, gente. Molotor vindo com o dele, Fortuna. Molotor vindo com o dele. 100-30. Ai, ô, 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 maconheiro, caralho. Joga bambinha, doidão. Pô, eu tô distraído. Porra, cara, sério mesmo, cara. A tua postura é a maior propaganda anti-droga do Brasil, cara. Porra, caralho, cara. Depois, isso daqui... Pelo amor de Deus, irmão. Porra, velho. No final foi muito... Caralho, cara. Porra, não dá, velho. Porra. O maconheiro zaralhou. Porra, aí, ó. Ninguém fala nada. Faltando cinco segundos, ninguém sabe o que fazer. Ok, vamos fazer o que, então. Não, mas aí é foda. Daqui, pô. Tu é meu pitch. Vem comigo aqui, pô. Macião, aqui, ó. Ó, 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 ó. Corre, corre atrás. Pega, 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 pega ele. Pega ele, pede, 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 pede. Olha isso aqui, cara. Ele é rato, esse moleque. Óbvio que ele é rato, né? Ele é o rato, literalmente o rato. Perfeito. Vamos rodar, vamos rodar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos pra onde estamos nossos amiguinhos, vem. Para de bangar. Qual é a tropa? Entrou lá, entrou lá, entrou lá. É o céu, céu, céu. Cuidado, céu, cuidado, céu. Colocando vigia. Plantei, plantei. Vou comer isso aqui. Banheiro, banheiro. Banheiro, banheiro. Caralho, que susto, mano. Penei a vida, mano. 32 no banheiro. Moleque, que susto. É quase que eu morri, mano. É nóis, ferro. Tamo junto, pai. Boa, ó. Boa, você tá em cima, você tá em esquerda, em cima. Ai, mais um céu. Tomar no cu, rapaz. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu os dois. Trau, caralho. Joga muito cansado. É isso. Os dois. Troca de lado. Você vai ficar puto. Ai, merda. Os dois. Eu jogo B, eu jogo B. Me mamem. Vou jogar na A aqui, velho. Vou até jogar A também. Fala que eu vou na... Vai, vai B com o braço. Você quer jogar retake na A não? Jogar, apostar na B? Não, não, não. É mais fácil da retake... É mais fácil da retake A, mano. Então, por isso que eu tô falando, pô. Lá do B, eu tenho aqui o join. Tomar no cu, Maciel. Se quiser, pode... Ah, vai jogar avançado? Eu vou jogar contigo, então. Ai, vou baitar pra tu... Pra tu matar um ou dois, hein, caralho. Não se aparece. Vou jogar essa responsa nele, não. Não, 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 não. Vem, vem. Pra trás, irmãos. Ai, pô, tu... Só baitei. Só baitei. Relaxa. Vou quebrar o cachorro pra tu. Cara, sério, vai tomar no cu os dois, por favor, cara. Central, porra, Central. Tá um de respeito e fudido, hein. Ó o poieto, cara. Não tô entendendo. Funda aqui, funda aqui. Funda ali, um fracasso ali. Mata. Vou correr, vou correr. Tá fundo aí, pra tua direita. Segura, segura não. Tá com a mão tava no chão, velho. Cara, eu vou ficar me curando o cara, Rodolfo. Aí mesmo, aí mesmo. Todo mundo aí, todo mundo aí. Fortunato, atua. A tua bomba, tu tem a bomba. Tu tem a tua bomba. Boa, molecão. Manhã era o Chico, hein. Eu dei 30 no rato, tá? No Chico. Ô, Dambu, que borrada. Eu nunca vejo uma kill nesse jogo. Bizarro. Costas, lento. Lentidão, né? Costas, lento, daqui, porra. Dá nele, dá na cara. Filhada puta. Porra, mano. Porra. Ele é lento, mas é costas, né? Não tem jeito, porra. Olha ele tomando o cu, cara. Uma hora ele vai chegar, porra. Tomando o cu, porra. Cara, entrou de costas pra tu? Não, mano. Eu tava intocado daquele jeito aqui. Não, não. Casimiro, cara entrou de costas pra tu, Casimiro? De cantinho, né? O rato? Sempre de cantinho, velho. Entrou de costas, não olhou ali, não, porra. Agora eles vão olhar, porra. Valeu o caralho. Agora eles vão olhar, vão olhar. Vai na minha que eles vão olhar. Vamos pro espectro aí. Vamos pro espectro. Espectro é o caralho. Fica aqui, só fica aqui. Mas eu não quero... Fica aqui, não vai avançar, não. Calma, relaxa, relaxa. Eles não vão aqui, não. Não tem informação. Não é aqui, não. Achar a fonte. Vai ser A, vai ser A. Corre, corre, corre. Eu não tenho nada, hein. Tá caralho, grado aqui, velho. Vou ficar, vou ficar. Vai, rodou. É aí mesmo, né? Tem fundo e tem aqui, velho. Caralho, nunca mais tá com essa merda na minha cara, pô. Pô, fodeu. Fodeu. Essa 12 tu não vai matar ninguém. Opa, deu a KS, velho. Eu vi, pô. Ih, caralho, é aí não. Shhh. Fica à direita, tem. Direita, direita. Aí. Tá fundo, não? Vai tomar no cu todo mundo, caralho. Aqui é Vasco nessa porra, caralho. Vai se fuder, porra. Me mame. Tá fundo, não. Ai, cadê a última mensagem. Tá na esquerda escondido, tá na esquerda escondido, mano. Pelo amor de Deus, cara. Se a gente perde esse áudio, eu me mato. Sério. Me matei pelos companheiros. Que isso, irmão? Que que tu falou, Beltrão? O rato tentou me facar de novo, né? Me matei. Caralho, cara. Pelo amor de Deus, cara. Porra, vocês estão de sacanagem. Beltrão, tu tá lento, hein? Tu quer essa boi. Joga aqui, Fortunato. Porra, eu quero. Joga no meu porte. Joga no meu espeito. Vem aqui, base aqui. Vem, vem, vem. Joga que o pai tá durinho, durinho. O fato do jogo ser uma merda? O rato tá puta, hein? O PIC tá 2x2. O PIC derrubou a caixa. O cara falou que o PIC derrubou tudo, mano. Aí, fodeu. Aí ele tá maluco. O Broncos, para de galopar aí, irmãozão. Eu tô parado, irmão. Eu sou burro. Eu fico tentando identificar o que barulho que a gente tá fazendo. Caralho, o PIC tá 2x2, irmãozão. Ouviram, né? O banheiro que eu fazia aqui, né? Conecta o Broncos e o Valorante, Broncos. Tem banheiro? Esmoquei banheiro, esmoquei banheiro, esmoquei banheiro. O rato... Dois, dois abriu no meio, dois abriu no meio, mano. Pode ter passado paladinho já, o rato. Não, passou não. Hum, deu merda, hein? Tomou 80. Ai, Chico, canalha, filho do... Faz o opa aí, aí, fortuna. Atou aí, atou aí. Calma, Fortuna. Calma, Fortuna. Tá onde planta? Calma, Fortuna. É tu 22, mano. Bronco LOL, é tu, Bronco LOL. Cadê o que é isso, cara? Aí. Caralho, olha o outro. Caralho, cara, tava no céu, cara. Olha o outro, posta. Filho da puta. Que filho da puta, cara. Que moleque imbecil, cara. Pô, tô durando, filho. Pior que nós tá durinho, durinho. Espectre, todo mundo Espectre. Todo mundo Espectre. É um eco, é um eco. Todo mundo Espectre, nunca é eco, filho. Sai daí, porra! Calma aí, irmão. Sai daí, doidão. É o bonde da Espectre. Pega banho, Cacimus. Pega banho aí, Cacimus. Ó, toma. Escutar alguém, tu vai bangar. Não, vou escutar não. Calma aí, calma aí. Psss. Crença, crença, crença. Escutou, bangou. Pô, bangar. Pô, bangar quem tá vindo o Chippet. Confirme. Cuidado com os olhos. Puts. Ninguém. Pega, 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 pega. Pega ganha, pega. É isso, moleque. Três por um real é foda, hein. Eu dei 40 do Chico. Eu tirei 100 dele, pô. Eu tirei 100 dele. Eu tirei 100, pô. Spike plantada. Último jogo. Cara, vai comprar a criptomoeda, filho da puta. Moleque, merda, cara. Viciado. Podinho, né, arma. Agora, pudeu. Não, agora eu vou fazer eco. Qualquer coisa? Agora me soube pro cara. Não, não vou ter que fazer eco, não. Que isso, cara? Compre a Spectre. Compre a Spectre. Compre a Spectre. Não, minha dupla de bomba comprou. Vou deixar o cara fraco, Pitbull. Papo reto. Não, agora compra. Vai deixar o amigo morrer ou vai deixar o amigo morrer, Bruno? Porra, o time é uma família. Tá maluco, porra. Tá maluco, porra. Tá bom, já tá. Silêncio, silêncio. Ih. Todo mundo aqui. É aqui, é aqui. Já entrou fundo aí, mano. Corre, cara. Cara, 49 no bêbado, cara. Piro pequeno, cara. Arma na mão daqui, que o Chico tô. Filha da puta! Essa arma não vara, não deve varar, né? Sei lá, irmão. Eu errei tudo mesmo. Já era. Boa, rapazinha! Finalmente fez uma, hein, Kost. Morri pro bêbado, cara. Falei, eu sou pior que ele, caralho. Não, aí não, Fortunato. Aí não. Pô, mano. Mas talvez vocês não param de gritar, velho. Kost, Kost, Kost. Tipo assim, eu sou uma merda, já. Vocês falando pra caralho é impossível. Comunicação, irmão. Tu acha que a Laude fala como? Fala assim, pô. Fala bem Laude mesmo. É, pô. Tu acha que o nome do time é Laude? Sacanagem, né? Pô, tá brigando? O saci fica gritando lá no ouvido dos caras pra caralho. Bora, vai, vai. Vamos para a mira, cara. Só para a mira. Os caras são malucos. Então tá bom. Para a mira o caralho, ó, pô. Eu vou avançar isso aqui, pô. Vem. Tu queres rucas, já? Não, não quero nada, não. Não quero nada. Faz teu jogo aí que eu faço o meu. Pode ficar aí, bro. Pode ficar aí. Eu vou abrir e cortar um. Toma. Porra, ele atirou e tu me matou, mano. Não existe isso, não. Cabe o cachorro. Central, o trem só pode mais velho. Tá passeiado. Aqui. Tem furo e tem... Ih, rucca aí, mano. Fundo e rucca. Fundo direito, central. Fundo direito. Ai, filha da puta. Dino tava na segunda. Tem fundo entrando, central. Cuidado. O rato tá marcando aqui a costa, mano. Vamos pra B, mano. Tem mais no banheiro, velho. Melo 100. Porra, o maluco... Dei 26 no maluco. O maluco não tava cego, não, mano? Vamos aqui. O maluco vai aparecer aí. Na tua direita. O rato tá aí também, mano. Sobe em cima dessa... Isso aí, fica aí. Fica aí. Fica aí. Só fica aí. Só fica aí e deixa passar. Só fica aí. Não tem essa. Mais um aí, eu vi. Mais um aí. O Chico tá ao menos 145. Ah, eu já tava na parede, mano. Que mentira. Aí tem ruim. Restam 30 segundos. Tu tem útil, Fortuna do seu Dwarf? Controla o Pig, ele tá explanando o nome. Nome de quem, cara? Spike plantada. Nome dele. Não sendo nada meu, irmão. Gançando, Glorion. Ele sabe de umas paradas a mim, mano. Não sendo o meu, tá bom. Deixa ele ser feliz. Aplica, Beltrão. Hum, essa desmoca é foda. Ele tá uma tusquinha assim de mira. Sabotando na cara dele. Na Nibu. Não, não, na Nibu. Isso, aí mesmo. Na sua direção. Dá um aí, Beltrão. Foda-se. Pegar, pegou. Pode dar. Caralho, se tu dar, tu mata. Tá vendo? Pô, tirei 145 do Chico, velho. Muito duro isso. Ele mandou um Mariana que ia namorar comigo de graça. Que isso. Ah, é isso, pô. É isso, pô. Descara, pô. O cara tá vendo, pô. Sei lá como é que ele tá, pô. O cara tá na vista, pô. É tu. Calma, Bronquilão. Calma, Bronquilão. Tá maluco. Ih, deixei lá a arma. Cara, o Pig vai vir aqui de novo na B, tá? Fica aqui, Beltrão. Fica aqui dessa vez. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Eu quero que eu te dê aqui, meu. Tem uns quatro rodas. Porra. Querem brincar? Vamos brincar. Ih, um golejoê. Eu falo as coisas e eu... O Beltrão tá surto. Não, 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 não. O Beltrão tá correto. Eu tô errado. Pode ir que você vai pegar dois de quase. Pode ir. Pode ir. É aqui, Beltrão. Eu smokei aí pra tudo, meu camarada. O Johnny, o mamãe que me viu, mano. Qual é, Alvin? Não sai daí, não, mané. Ah, que isso. O Pig tá na base, viado. Não, pode aí. Comeu o bom, filho. Que isso, braço. Impossível, você tem me matado. Porra, viado. Tá brincando de pique esconde, Bronco, logo. Que isso, cara? O Pig tá... Pô, qual é, gente? Porra, que isso. Tá brincando de pique esconde, Bronco. Tá morrendo pro sóbrio? Fortunato, Fortunato. Pro Fernando Sobral? Porrada nele, governador. Porrada nele. Deputado Fortunato. Porrada nele. Tu tá envolvido no esquema, hein? Ai, ai, carica. Oh, cortou um. O ruim a gente leva, né? Vamos. Solta a lançada. Porra, cara. Tomou 4K do bêbado, cara. Filho da puta, cara. Porra. Só espera, só espera, Bronco. Bronco, fica ali. Fica ali. Bota o teu cachorro. Faz o seu sentado. Faz o seu, espera os caras. Vamos esperar os caras. A gente vai esperar esses caras agora. Seis rounds e vai ganhar os seis. Beleza, galera? Beleza? Todo mundo de acordo? Agora eu vou jogar sério. Agora tu vai resolver jogar. Cala a sua boca. Cala a sua boca aqui também. Cala a sua boca. Boa faca, meu trono. Piaz, pai. Agora eu fiz avançar. Foda-se também. Porra, cara. Aí, tá vendo? Não, foi de sacanagem. 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 Aí vai caindo um por um. Vai ficando difícil a situação do time brasileiro. Mas aí tu vai ou não vai? Ah, tu foi. Tu foi, né, meu pitch? Tu foi, né? Tem arma aqui, velho. Tem arma aqui. Quero arma não, irmão. Já tô com a minha preferida. Vamos embora. Vamos correr. Olha, essa alta aqui é pra jogar fora. Arrima na mão, Kaze. Arrima na mão, Kaze. Dá no joelho, Kaze. Dá no joelho dele, Kaze. 126. Que isso, cara? O que você tá fazendo, cara? Cadê tua arma? Tô de alta. Ele tava com de vida, pô. Eu vi, pô. Tá boeiro ele. Ah, fudeu. Fudeu em mim? Eu fudei direto, ganhei. Vou ganhar sempre. Porra, Marcelo, nunca ganhou a Lava House. Vai tomar no cuco de mel. Pô, tá de sacanagem, cara? Porra. Vamos dar vida agora pra ganhar esse jogo, vai. Porra, cara. Foda que tu fala... Tu tinha que falar isso no 11, mano. No 12 é foda. No 12 é uma merda. Qualquer triscada... Drop aí ou bro? Drop? Tá cada um por si, filho. Pede, pede, pede. Pala, vem aqui. Cara, cada cachorro que lava essa caceta, filho. O que foi isso aí? Pô, tá brincando. Segura isso aí, segura isso aí, Bronquilão. Só segura isso aí, tá de boa. Tá com útil. Tá com útil, Bronquilão. Tô não, tô não. Deixa eu dar uma moral aqui. Entra aí, tu fala. Mas você não tem experiência, pô, nenhuma. É garoto novo, cara. Pô, tem três na A, mano. Tem órbita de ult. Tem banheiro. Vou abandonar aqui, Bronquilão. Segura aí. Vou abandonar também. Não, melhor tu segura. Banheiro de fita. Joga na tranquilidade, joga na tranquilidade. Joga na tranquilidade. Saci me ensinou assim. Joga assim. Troquei mensagem com Aspa essa semana. Vem. Ah, com o meu Aladim, cara. Vou tomar no cu. Vai comprar moeda, vai. Comprar tuas moedinhas, vai. Vai comprar moeda lá, vai. Vamos, caralho. Olha como é que ele vê o banheiro aí, cara. Por favor. Abre. Porra, cara. Essa porra. Porra. Ué, vem, vem, vem. Comprar um pra mim, grabo. Não consigo mais xingar o Chico, cara. Esse chat merda, cara. E aí, Jolapa. Salve, pai. Volta a safuna. Não tô nem parando. Mano, vou fazer o seguinte... Não, vocês querem loucura? Não, não. Sem loucura. Não, não. Joga na tranquilidade. Joga na tranquilidade aqui. Vamos buscar aqui. Loucura foi o que ela fez comigo daqui. Deu seu pau bandido. Papo reto. Bronco está de ult, hein? Costas também. Ele vai voltar ao céu. Sei lá. É aqui. E meio. Peguei, peguei o Chico. Fortuna! Humilhado, governador. Só segura. Só segura. Só segura. Só segura. Pinta banheiro. Vou lá, vou lá, vou lá. Tô escorrado, Beltrão? Não, eu tô de help. Tô de help útil. Já é, eu vou também. É pra A, mano. Vamos botar, mas eu muto o cachorro aí. Fudeu. Calma, calma, calma. Morre não, morre não, morre não. Morre não, morre não, morre não. Morre não, morre não, morre não. Nice player, velho. Eu vou bangar, velho. Tem que sair todo mundo. Vai ter que sair. Calma, eu tava dormindo. Tava dormindo. Deixa que sair. Ai, o Pig tá aqui no cantinho, cara. Ele consegue quebrar tua ult aí na tranquilidade, tá? Lembrou, mano. Ah, nada. Nós fomos cinco de vida. São dois de meio. Beltrão, vou gravar ali e tu joga, Beltrão. Vai. Caralho, o Pig é muito... O Pig é indecifrável, porque ele tá completamente bêbado. Aladdin. Aladdin. Aladdin, o último jogador vivo. É o rei do tido mais fácil do jogo. Puta que pariu. A gente não podia ter perdido esse round. Não podia, né? O foda que a gente começou a jogar de uma forma decente quando tava o match point, né? Decente que eu digo assim, pô, fazendo o que o jogo pede, né? Foi um bom jogo, foi um bom jogo, foi um bom jogo. Foi um bom jogo, foi um bom jogo. Foi um bom jogo.